Um vaqueiro de 51 anos morreu depois de ser atacado por um boi no curral de uma propriedade rural. O corpo de Vicente de Paula Ferreira foi encontrado na área rural de Manhoaçu. A Camila Oriol está de volta ao vivo com os detalhes. Camila. Isso mesmo, Saulo. A vítima, Vicente, tinha 51 anos e foi encontrado já caído no curral da fazenda que fica no distrito de Santo Amaro de Minas. Foi nesta terça-feira. Trabalhadores da fazenda contaram para a polícia, depois que acionaram a polícia, eles contaram que encontraram o Vicente já no curral caído. Eles foram para a fazenda junto com o Vicente e dali do curral Vicente foi cuidar do gado e os outros trabalhadores foram para a lavoura. Só que depois o Vicente não apareceu mais. Quando os companheiros retornaram, encontraram o Vicente dentro do curral com um boi de grande porte lá. E aí a polícia foi apurar as situações ali do caso e viram que, como não havia ninguém próximo, foram fazer olhar o corpo de Vicente, perceberam que ele tinha sido esmagado contra o curral por esse animal, pelo boi. Vicente chegou até a ser socorrido, mas já deu entrada no hospital sem vida. Eu volto com você, Saulo. Ok, Camila, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, uma fatalidade que aconteceu em uma propriedade rural na cidade de Manhuaçu.